Fala, galerinhas do YouTube, beleza? Gabriel, que felizendo mais um vídeo para o nosso canal. Bom, galera, hoje é um vídeo de superchat que tá com o Gu. Ele tá gravando também. Então, galera, eu tô falando um pouco baixo, porque eu tô no apartamento do Gui, a irmãzinha dele tá dormindo. A gente tá jogando um charge. Aqui, ó. Estamos zerando agora, ao vivo, pra vocês. A gente vai fazer, basicamente, hoje, o desafio da piscina. O desafio da piscina pra vocês. A parte 2, porque já tinham no meu canal. Vou gravar pra vocês um charge. Quer ver que vai aparecer um... Não, deu um pouco ruim. Aí, ela vai pegar a mão. Sabe, sim, mais ou menos. Ele fica falando coisas que não sabe nadar, galera, mas ele sabe que ele tem um pouco de receio. Você fica falando que não sabe nadar, mas você tem receio de novo. Aí, galera. Vamos já devolver. Quero que o pai dele chegue logo. Aí. Acho que é agora, galera. É agora. Eu acho que é agora que o pai dela vai chegar. Para aí, tem falta no vídeo, tá? Aí, galera, chegou. Estamos zerando já. Mano, sério. Deu uma trabalheira pra zerar esse jogo. É verdade. É verdade. Vindo aqui toda hora. E é muito difícil vir pra cá, porque a gente só vem mais sábado e domingo, né, Gu? Então, aí... É muito difícil. Então, estamos zerando esse jogo hoje. Toca aí, Gu. A gente vai ver a piscina agora. Vou gravar os dois. Ah, é flagrinha. Então, gente. Vamos ver. Esperar o Vó dormindo. Gente, quando... Gente, quando... Desculpa, gente. Eu tô... Você tá mostrando só a sua boca. Tá? Você tá mostrando só a sua boca. Ah, assim tá melhor. Então, gente, quando a gente estiver vindo, eu volto, tá? Não, eu vou filmar dentro da vida pra vocês. Eu vou filmar dentro da vida. Não, eu vou filmar. Eu vou ver onde eu quero ir pra... Público. Médico. Falsa. Ah, não. Vamos. Falsa, amor. Vamos pro Térgio. Olha o Tô Chirum. Tô Cô. Dona Arup. Eu cacho com o Dona Arup. Como eu cacho com o Dona Arup? Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, vai chover daqui a pouco. Vai chover muito. Cadê o sol? O sol subiu. Cadê o sol? Está chovendo? Não. Mano... Está chovendo. Está chovendo. Eu vou nadar na chuva. Eu vou nadar na chuva. Porque nós é hardcore. Calma, deixa eu limpar a câmera. Nadar na chuva. Ele levou um raio na cabeça. Bora levar um raio na cabeça. Se estiver tremendo, desculpa. Gente... Dá um zoom no close aí. Gente, está chovendo. A gente vai parar e gravar um pouco o vídeo, tá? É, está chovendo. Então é melhor a gente correr um pouquinho. Desculpa, Gabriela. Desculpa, Gabriela. Desculpa, Gabriela. 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 Desculpa, foda. Mano, está com muita chuva aí. Mano, estou chovendo. Por que assim? Eu sou foda. O resto é buraco. Corre. O moleque está querendo que eu seja o flash da vida. É assim. É, gente. Mano, está chovendo. Mano, é a pior coisa que a gente vai fazer. Ele enrola para vir na piscina. E na hora de vir na piscina... Tem gente na piscina. Tem gente na piscina. Olha, o Lugul. Tem gente na piscina. Aí eu vou entrar com vocês. Vocês viram. Sol se ficar com a mão assim, ó. Mas aí, vai que o bagulho entra ali dentro da piscina, né? Vou ficar de bueno. Aqui, olha, se não pôde nunca. E aí, gente. Caio dentro da água. É, caio dentro da água. É, caio dentro da água. Perca total. E aí você vai ficar mais legal, Gabriel. Cadê o Samuel? Aí você dá um soco sem querer em rela. Pega, dá um rolete Gabriel, nada com o iPad na mão Cara, acabou que eu volto Gabriel, você tá indo pro Solvay? Eu tô gravando Bora fazer o intercepto da piscina Vem aqui na toalha Sei lá, fazer alguma coisa com a boia Com a boia? Com a boia ali Ah, você vai ser na escada, né Gustavo? Pula daqui Solta aí na piscina Dá licença, eu vou entrar com ele dentro da piscina Que horas são? Muito feia Vem Filhão, nossa, eu tô gravando um bagulho dentro da piscina Eu só preciso ter emção Dá oi Ele não quer dar salve, não quer dar oi Dá salve Não aperta, vai cair Vou mergulhar Dá um mergulho aí pro pessoal Dá um mergulho pro pessoal Ele não quer dar um pulo, galera Ó Eu não quero, mas eu entro daí Dá uma meta de like pra você pular Eu só pulo nessa piscina grande aqui Sei se esse vídeo tiver tipo quantos reais Cinco, oito É, cinquenta reais Cinco e três Eu pulo nessa piscina Eu entro até o fundo Ah, ele entra até o fundo Eu faço isso daqui Ele entra até o fundo, ele falou, então Eu faço isso daqui, ó Não, não, não Eu faço isso daqui, ó O que você fez? Entra de novo Entra Eu não vi, tio, nem filmou Filmou sim Filmou sim Filmou sim Filmou sim Filmou Filmou Deixa eu subir aí com o iPad O que começou o pé? Gabriel, eu quero medir o pé não Eu quero medir outra coisa Foi? Eu me apri a rua aqui no corpo inteiro Dentro da água Eu não consegui sentir o sangue É que você, é que você tá Ui Chegou na piscina, eu tô aqui com o gol Jogando videogame de novo Daqui a pouco eu vou embora Com meus olhos saírem dentro Que eu fiquei mergulhando com o olho aberto Né? Eu vou chegar até o fundo da piscina Ele conseguiu pôr o pé no fundo da piscina Então foi esse vídeo Vocês sabem Foi o mini vlog Os caras deixam o like, o like O like, 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 o like, o like Se inscrevê no canal Fui, tchau Fala pra você deixar 53 likes Gente, dessas 53 likes Que eu começo a fazer aula de natação É, isso mesmo E daqui a 3, 4 vídeos Eu vou estar nadando Isso mesmo, galera Ele vai fazer na mesma escola de... Natação que ele É, na mesma escola Eu já sei nadar, sim De sobreviver Mas eu quero aprender a melhorar Aprender a fazer... Nadar de costas Ou ser pró Tipo, fazer borboleta Borboleta Ele tem língua presa Mas então foi isso Falou, foi, tchau Deixa 53 likes aí Tchau Boa, boa Deu na tela É aqui, ó Boa Boa Boa